Música E uma pesquisa divulgada ontem mostrou que 92% dos produtos de origem vegetal analisados pelo Ministério da Agricultura estão dentro de níveis seguros. Os outros 8% tem índice de agrotóxico acima do ideal ou mesmo altos níveis. O levantamento foi feito ao longo de quatro anos. Foram analisados 42 produtos, como alho, batata, café, alface e cenoura, entre os anos de 2015 e 2018. 92% dos vegetais estão dentro da conformidade e apresentam níveis seguros de defensivos, contaminantes químicos, como o arsênio, e biológicos, como a salmonela. Outros 7% continham resíduos de agrotóxicos maiores que o ideal e 1% altos níveis de produtos contaminantes. A violação, quando constatada, é passada para o governo estadual, que é responsável pelo uso do agrotóxico. E constatada a violação, constatado o mau uso do agrotóxico, eles são autuados. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do total de produtos analisados, mais da metade não apresentou nenhum resíduo de agrotóxico ou substância contaminante. Os resultados da pesquisa se assemelham com os apresentados pela Autoridade de Segurança Alimentar Europeia e também pela Administração de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos. De forma geral, está bastante seguro. Nossos resultados apresentam, dentro dos limites internacionais, dentro do que tem sido realizado no mundo inteiro, os Estados Unidos, a União Europeia, principalmente, que são países desenvolvidos. O que a gente recomenda é que sempre o produto rastreado, ele apresentou uma maior segurança e que seja procurado esse produto, uma vez que a rastreadibilidade é obrigatória. E o crescimento da população idosa no país aumentou. E aumentou também a procura de serviços preferenciais, como vagas de estacionamento e filas em bancos e supermercados. Somente na cidade de São Paulo, o número de cartões de idosos emitidos mais que dobrou nos últimos dois anos. Essa cena é cada vez mais frequente para o Vanderlei. Aos 68 anos, o aposentado tem dificuldade para encontrar vagas na rua destinadas aos idosos. E não é porque os motoristas que param ali estão desrespeitando a lei. É o reflexo do envelhecimento. São Paulo tem hoje 1 milhão e 700 mil idosos, o que corresponde a 15% da população paulistana. Quem mais usa o posto de saúde é aposentado e idoso. Por quê? Porque não tem dinheiro. Então, necessariamente, precisa de um posto de saúde. E aí, quem vende carro? É, não tem onde parar. Quem usa o transporte público também percebe o aumento da população com mais de 60 anos. Sueli, recém-chegada à terceira idade, reclama da falta de estrutura. As vias públicas não são preparadas porque elas são todas esburacadas e corre o risco de um idoso cair. Os assentos de ônibus deveriam ter mais assentos para idosos, porque eles são em maior quantidade mesmo. Eu acho que a cidade não está preparada para isso mesmo. Para tentar melhorar o atendimento a essa população, o Congresso Nacional discute um projeto de lei que define em 30 minutos o prazo máximo de espera dos idosos em estabelecimentos que prestam serviços públicos. Se aprovada, a medida vai ajudar a Maria, de 74 anos. Atualmente, ela e a filha abrem mão do atendimento preferencial. É mais fácil ir na fila normal do que a preferencial, porque tem muito idoso e não tem atendente. Em 20 anos, o país terá mais idosos do que crianças. Até 2060, um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos, segundo o IBGE. Definir políticas públicas para essa população é um dos principais desafios do país. Perto de completar 60 anos, essa professora universitária aposentada decidiu estudar gestão pública voltada para o envelhecimento. Nós estamos envelhecendo numa velocidade assustadora com relação ao nosso passado. O Estado deverá e continuar a ser demandado para produzir, conceber e fomentar políticas públicas voltadas para jovens, mas será demandado com mais intensidade para olhar e prover políticas públicas para este grupo de idosos, que vai se tornar cada vez mais relevante, porque iremos viver mais. Muitas cidades estão preocupadas em diversificar a economia e depender menos da mineração desde o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho. O município de São Gonçalo, do Rio Abaixo, na região central do Estado, possui 95% de sua receita vinda da mineração e está abrindo portas para novas empresas e projetos. Confira. Minas Gerais tem mais de 300 anos de exploração mineral, mas São Gonçalo, do Rio Abaixo, na região central do Estado, é novata no assunto. Tem só 13 anos que a mina de Brucutu, da Vale, iniciou as operações no município e já começou grande. O empreendimento tem reserva estimada de 650 milhões de toneladas e só perde para a mina de Carajás, no Pará, em produção de minério de ferro. Tanta abundância fez com que a cidade tivesse um salto econômico com os royalties. Os pouco mais de 12 mil habitantes vivem numa cidade com um PIB maior que 170 milhões de reais. É o terceiro lugar no ranking nacional de PIB per capita. A receita total do município, 95%, vem da contribuição da mineração. O dinheiro do minério movimenta a economia. O emprego está em alta, com vagas para trabalhar diretamente na mina e nas empresas terceirizadas. Diretamente dentro da Vale de São Gonçalo, 40%. Diretamente na Vale. Agora os outros 60% são mão de obra das empresas terceirizadas, que recrutam para a Vale. A riqueza traz o desenvolvimento, mas também cria o dilema, principalmente depois de dois rompimentos de barragem. As tragédias afetaram a produção em todo o estado. E em 2019, a mina de Brucutu ficou paralisada por meses. Hoje está operando com 40% da capacidade, depois da constatação de anomalias em uma das barragens do complexo. As famílias têm em perder os empregos e este comerciante já sentiu os efeitos com a queda nas vendas. Os clientes mesmo ficam com medo de comprar, com medo de gastar dinheiro, porque não sabiam se a Vale ia continuar aqui na cidade, se depois, quando que voltava a funcionar de novo normalmente. Aí todo mundo ficou com medo. A mineração, ela vem e ela estraga a terra toda, esculhamba mesmo. Mas tem uma coisa, e o número de empregos? Para não depender só do recurso natural, a cidade tem buscado alternativas. A primeira é a atração de indústrias. Algumas já estão instaladas em dois distritos industriais, aproveitando o incentivo fiscal de 40% de desconto nos impostos. A gente está sempre pensando na diversificação da economia, que é atrair empresas para as cidades, com a diversificação, não ficar ligado diretamente à mineração. Dentro do seu distrito industrial nós temos empresa de equipamentos, nós temos extrações de óleo, nós temos laticínio, fábrica de doce, pré-moldados, ligados à empresa de oxicorte, lingerie. O município de São Gonçalo do Rio Abaixo experimenta o boom econômico da mineração, mas a vocação original dessa região é o agronegócio. Agora, a cidade volta às origens para afastar de vez a dependência do minério. Até 2013, seu Dimas não tirava mais que 20 litros de leite por dia. Depois da consultoria técnica vinda de um projeto de capacitação rural, ele mudou o manejo das vacas, investiu na estrutura da fazenda e hoje tira mais de 250 litros, algo que nem sequer sonhava. Não, eu não imaginava não. Sinceridade, eu não imaginava. Então, graças a Deus, em ter esse projeto, a gente conseguiu subir. A gente tem ordem, a gente conseguiu trocar o carro, melhorar a casa, a gente já tem internet. Então, tudo isso já é realização desse trabalho. O técnico que acompanha a transformação diz que o objetivo é fixar o homem no campo e fazer com que a agropecuária tenha participação maior na riqueza da cidade. Com o campo fértil, a gente conseguiu mostrar para os produtores que era possível, né, ele criar uma renda na propriedade rural e conseguir angariar recursos e ganhar dinheiro trabalhando na atividade rural. Inclusive, filhos de produtores que tinham saído, foram trabalhar na Miração, que foram para Belo Horizonte, já estão voltando para ajudar os pais a trabalhar na própria propriedade. Então, eu acredito que a tendência é isso só ir multiplicando. É um caminho que agora eles aprenderam a caminhar sozinhos aí, com o nosso apoio, eles não têm volta não. A seguir, trilha do patrimônio histórico é lançada em Paracatu, no noroeste de Minas, com novidades para 2020. A Associação de Proteção aos Animais de Paracatu lançou uma campanha de Natal. Voltamos já! Música Música Música